Distribuição Grupo Paris Filmes Versão Brasileira Estúdio Gábia, São Paulo Gente de Portugal, soldados e barujos da Revolução Tudo o que resta da guarnição do rei os entregou ou foi morto Assassinato, Revolução O turbilhão de mudanças Os nobres de Bragança dominaram Portugal durante séculos Agora, com o rei Carlos morto, a república substitui a monarquia Porém, mais que a mudança do governo Portugal, um dos países mais católicos do mundo, ficou subjugada a uma corrente de perseguições Os revolucionários vitoriosos encaravam a igreja como um inimigo Havia apoiado o governo, precisava pagar o seu preço Um ato entre vários foi o de exilar a mais alta autoridade da igreja O cardeal Pedro Buscavam mudanças sociais, objetivos políticos Mas havia muito mais em jogo O que eles não viam era o próprio papel num desígnio emergente Um mosaico que se revelava no desencadeamento de eventos aparentemente não relacionados Eventos que muitos acreditavam ter profundo significado para o mundo em geral Peças desse quebra-cabeças incluíam Um mundo em guerra Rasputin Seu poder sobrenatural Sua morte violenta A execução de Nicolau II, czar da Rússia O massacre da imperatriz e de sua filha A revolução bolchevista Lenin e sua ascensão ao poder E a estranha e bela experiência de três crianças Jovens pastores que cuidavam de seus rebanhos nas regiões montanhosas de Portugal No ano de 1917 Mais de 17 mil pessoas experimentaram o clímax da história das crianças Em meio a essa multidão Há cinco pessoas que nos relataram o que viram Cinco testemunhas de um milagre O que de fato aconteceu na cova da Iria Em 1917 Examinaremos os eventos e suas implicações para nós Para a nossa época Há um vínculo que pode ser seguido Que une o passado ao presente E o presente é o nosso futuro Que explica por que milhões por todo o mundo Se recordam de três crianças do pastoreio Por que milhões são levados a agir e a reagir A mensagem de Fátima Nossa Senhora de Fátima Não me parece que se possa descartar isso como uma ilusão Menos ainda como um embuste, uma farsa Alguma coisa aconteceu lá Então eles disseram que Nossa Senhora havia pedido a eles Para continuar ir ao local cada dia 13 de cada mês Eu encaro esses acontecimentos milagrosos com muito ceticismo Por outro lado, eu sei que tais milagres por vezes eles acontecem Fomos juntos com quatro rapazes porque pensávamos que poderia ser uma coisa ruim O que podíamos fazer? Poderia ser uma coisa ruim Poderia ser uma coisa ruim, disseram Havia muitos na igreja que estavam céticos A igreja não estava forçando, não estava encorajando as pessoas a crer Vieram por não acreditar no que tinham ouvido E um evento dessa magnitude não é comum Especialmente em nossa época, quando há tanta descrença Crença? Descrença Três crianças haviam previsto um milagre público E identificaram data, tempo e o local De um extraordinário evento a ocorrer Relatos jornalísticos apareceram mundialmente Referiam-se ao milagre do sol Muitos expressavam enormes dúvidas Havia ceticismo no que dizia respeito ao sol dançante As profecias, o segredo, a mensagem de Fátima No passado, as revelações eram amplamente aceitas como uma fonte de conhecimento Por que não hoje, na era da ciência, uma era influenciada pela tecnologia e pelo humanismo? Doutor Paul Kurtz nos responde Acho que o que é muito importante na atual perda de espiritualidade é o desenvolvimento de uma renascença Primeiro, com o abandono das morais Em segundo lugar, o desenvolvimento da ciência moderna Com a ciência moderna, enfatiza-se fortemente um ponto da razão e da evidência No sentido de que o homem pode controlar seu próprio destino Como se o mundo inteiro fosse o próprio tema Mas com o homem como a sua preocupação central E não Deus Sabe, todas essas invenções de que tanto nos orgulhamos Ocorreram durante minha existência Lembro-me do mundo quando não havia eletricidade Telefone ou estradas asfaltadas, automóveis Nada dessas coisas Nessas imagens de progresso Vemos o homem como inventor Construtor, sonhador Mas em 1914, muitos julgaram que todos os problemas seriam resolvidos Só o bem poderia resultar na aplicação do conhecimento científico Soluções acondicionadas em um pacote com uma etiqueta Progresso Dessa caixa sai o fantasma da Primeira Guerra Mundial É o verão de 1916 Verão de Verdun, perpleto de trevas Há intenso sofrimento nos dois lados Dois milhões e duzentos e cinquenta mil baixas na frente ocidental Aparentemente, nenhum lugar no mundo estaria mais distante da destruição e do horror da guerra Do que a Serra dos Aremantos em Portugal Onde labradores e pastores encaravam o conflito como pouco mais que um rumor distante Fátima, 1917 Para três crianças cuidando de seu rebanho é a melhor das épocas A Warner os retratou a maneira de Hollywood Em um filme de longa metragem apresentado em 1952 Aqui apresentamos as verdadeiras crianças Eles saiam pelo alçapão quando a família estava fora e se escondiam sobre nós Eles ficavam lá e ninguém sabia Os três se escondiam durante horas Sempre brincando, correndo, saltando, se escondendo debaixo das escadas Sim, eram como todas as crianças Se escondendo, brincando, sempre brincando juntos Aquele inverno, exércitos poderosos se enfrentavam aos elementos A guerra nas trincheiras continuava A matança continuava Três crianças do pastoreio Que não sabiam ler nem escrever Vivendo numa pequena aldeia a 30 quilômetros de Lisboa Poderiam ter um conhecimento limitado sobre essa grande guerra Mas para melhor compreender o que aconteceu a elas em 1917 Precisamos examinar eventos históricos dos quais não deveriam ter a mínima noção Eventos se desenrolando a milhares de quilômetros na Rússia É o país de maior território Governado durante séculos por uma arrogante autocracia Dominado pelo bizarro em nome de Deus Para estes últimos dos servos europeus a serem libertados A vida era dura, repleta de injustiça A propriedade da terra era um tema crucial Nas cidades a vida em furbilhão Conduzida pela revolução industrial Havia novos perigos, novos temores Sobre velhas tiranias Na virada do século havia distúrbios generalizados Gerados pela amargura, pela desesperança O padre Jorge Igapom organizou a sociedade de trabalhadores Eles buscavam apresentar uma petição pacata para o trabalhador E num domingo em janeiro de 1905 Marcharam para o palácio de inverno de São Petersburgo Marchavam cantando Deus salve o czar As tropas do imperador dispararam contra a multidão Centenas de pessoas foram decimadas Foi um domingo sangreto Retratos do czar e as cruzes que carregavam Caíram com elas Outono 1905 Em seguida a uma greve geral na cidade Um assustado Nicolau II concorda com a formação de um conselho legislativo Teria um poder limitado na configuração geral O povo veria poucas mudanças em sua vida Nos últimos anos de seu domínio Especialmente pouco antes da Primeira Guerra Mundial Seus conselheiros se tornaram cada vez mais sob o controle de Rasputin O assim chamado monge Que foi a pior influência sobre Nicolau e a esposa Ainda mais que ela se preocupava mais que qualquer coisa Com a sobrevivência do filho, que era hemofílico E ela acreditava que Rasputin era o único que poderia curá-lo Para que superasse suas hemorragias Então, consequentemente, o fato é que o governo se tornou cada vez mais sob o controle de Rasputin Todos sabiam, fora da família do czar, que ele era um homem maligno Não havia qualquer indício de que Rasputin tivesse qualquer escrúpulo E havia evidência de que ele estiver envolvido, mesmo quando ainda jovem Em vários cultos e ritos satânicos Há evidência substancial de que quase no fim da vida Ele procurava exercer poder sobrenatural de origem satânea Ele é o caso mais claro de que tem o conhecimento na história Em que um homem que desempenha um papel histórico de destaque Num momento crítico da história Há dados concretos que indicam que ele procurava exercer um poder originado do inferno Em 1914, a Rússia se envolve na Primeira Guerra Mundial Pobremente treinada, pobremente armada E no primeiro ano de luta, dois milhões de russos são mortos, feridos ou capturados Toda a grande guerra do século XIX em diante levou a uma crise nesse império essencialmente estático, agrário e militarizado E a Primeira Guerra Mundial, tendo sido a mais destrutiva A mais destrutiva psicologicamente, assim como fisicamente destroçadora Guerra dos tempos, moderno, sob vários aspectos Ela atingiu o Império Russo como um furacão Do qual ele jamais conseguiu se recuperar Rasputin, com o seu aconselhamento ao governo, provou ser desastroso E enquanto viveu com seu poder sobre a Imperatriz e consequentemente sobre a nação, foi completo Estadistas russos e mesmo alguns membros da família real Convictos de que o destino da nação estava em jogo Buscaram a sua morte Rasputin é atraído à casa do príncipe Yusof Onde é envenenado, baleado, espancado e finalmente afogado Março 1917 A Santa Mãe Rússia, desiludida com derrotas militares e sem poder atender as necessidades básicas de seu povo Presencia a fome, revolta por alimentos A rebelião O domínio czarista não é deposto Desmorona Em seis meses, uma profecia de Rasputin se cumprirá Com a morte da família real Os bolchevistas executarão Nicolau, Alexandra e seus filhos Um governo democrático provisório prepara-se para uma eleição Sob uma nova liberdade, revolucionários inimigos do antigo regime imperial retornam à Rússia Os maiores revolucionários voltaram do exterior Stalin e Molotov estavam na Sibéria Lenin e Stavisuri na Suíça Os bolchevistas constituíam um dos menores partidos Dentro da ampla coalizão de partidos revolucionários Aproveitaram-se da liberdade Lenin voltou em abril de 1917 No assim chamado trem lacrado Como definido um dia por Churchill Lenin é fundamental para que se compreenda a revolução russa Não poderia ter acontecido sem ele Todos os demais E as situações que tornaram possível a revolução Ou que abriu um caminho para ela Nenhum deles teria resultado na revolução Na minha opinião, não fosse pela presença de Lenin A presença de Lenin foi fundamental Para que se destruísse a ideia do sistema Que até então existia na Rússia Ele conseguiu o seu objetivo Criando um novo sistema que sobreviveu muito tempo A revolução russa de 1917 É o acontecimento mais importante na história deste século Tal como a aparição de Nossa Senhora de Fátima Que ocorreu na mesma época O que podemos descrever como O mais importante acontecimento religioso E as duas coisas são interrelacionadas Em 1917 Portugal se envolveu na guerra Mas nas diversas e pequeninas aldeias portuguesas Assuntos ligados ao conflito e ascensão do marxismo na Rússia Eram pouco conhecidos ou debatidos Certamente que não na aldeia das crianças Melhor conhecida como uma revolução Que atingiu suas próprias vidas Desde o assassinato do rei Carlos Em 1910 Houve uma mudança no regime Sobre a liderança dos maçons A igreja ficou sob ataque O novo governo prometeu Que em duas gerações Terminariam com a religião E com a fé em Portugal Esse foi o início da perseguição da igreja Em Lisboa e em outras cidades As liberdades da igreja cessaram Centenas de padres e freiras foram presos ou exilados Aqueles que permaneceram ficaram proibidos de usar seus hábitos A missa tradicional católica de casamento não mais se permitiu Os casamentos eram autorizados por contrato civil apenas Os grandes mosteiros e abadias são convertidos em alojamentos e prédios governamentais Nas cidades as autoridades religiosas experimentam um reinado de terror Na longínqua aldeia de Fátima as condições são menos severas Eles têm um sacerdote O padre Ferreira 13 de maio de 1917 Na depressão gramada entre as colinas dos arrabaldes da aldeia Lúcia dos Santos de 10 anos E seus primos Jacinta e Francisco Vem pela primeira vez Nossa Senhora de Fátima Lúcia é hoje a única testemunha viva As crianças passaram por inúmeros interrogatórios Para uma descrição gráfica do que ocorreu Baseamos-nos nas transcrições e nas memórias de Lúcia escritas em 1935 Meio dia, de repente, vimos um relâmpago Começamos a correr e de repente deparamos com uma bela moça Com cerca de 16 anos, toda vestida de branco Estava rodeada por uma brilhante radiação Paramos a cerca de um metro e meio de onde ela estava Sobre um pequeno monte verde Ela falou, não tenham medo Perguntei de onde ela vinha Eu sou do céu, ela respondeu Eu vim pedir a vocês que venham aqui durante seis meses sucessivos No décimo terceiro dia, à mesma hora Então, direi quem sou e o que desejo A bela moça então perguntou se as crianças aceitariam certas oferendas dos crentes E oferecê-los por sua vez a Deus, de modo que os pecadores se converteriam Lúcia respondeu Sim, assim faremos Foi lhes pedido que rezassem um rosário todos os dias Pedindo paz para o mundo e o fim da guerra Ela então começou a ascender serenamente Subindo para o oriente e desapareceu na imensidão do espaço Francisco viu a aparição Mas não conseguiu ouvir o que foi dito Jacinta viu e ouviu tudo Mas é a Lúcia, só ela, a quem a moça fala E é Lúcia que diz aos primos para não contar a ninguém o que aconteceu Jacinta, de sete anos de idade, não conseguindo conter sua felicidade contra seus pais Eles ficaram intrigados, mas sabem que seus jovens filhos não mentem Quando a história chega aos pais de Lúcia, a reação é bem diferente Da parte da mãe de Lúcia, que é católica, há uma total descrença Depois, palavras duras e ameaças para persuadir a criança a não prosseguir com a história Muito embora a zanca de sua mãe e até surras Embora a zombaria e o abuso de outros na cidade Lúcia e os primos esperam com grande ansiedade pelo dia 13 de junho Para então tornar a ver a senhora de Fátima A senhora que se constataria ser a Virgem Maria O dia festivo de Santo Antônio, 13 de junho A atmosfera festiva do feriado, ansiosamente esperada por todas as crianças da aldeia Mas Lúcia, Jacinta e Francisco não se deixam distrair Voltam à cova, como a senhora pedira A notícia da aparição se espalhou Há mais de 50 estranhos presentes Os pais das crianças não estão entre eles Estivemos lá, cinco jovens Para proteger a nossa prima Lúcia Para proteger as crianças Dizia-se que a ver em Creica Tinham acabado de rezar o rosário quando chegamos lá Quando nos sentamos, as crianças apontavam Foi de lá que veio o relâmpago quando viemos antes E logo depois o relâmpago veio mesmo Um relâmpago vivo E eles disseram Ajoelhem-se em frente a Nossa Senhora e ergam as mãos Nós lá estávamos como que um pedaço de madeira Temerosos de que algo ruim fosse acontecer Lúcia, Jacinta e Francisco Ajoelhavam-se diante de Nossa Senhora Lúcia perguntou O que quero hoje? Lúcia disse Ajoelhem-se, pois aí vem Nossa Senhora E Lúcia, Jacinta e Francisco se ajoelharam Algumas pessoas pensaram que fosse um truque Pensaram que fosse alguma coisa sobre o fim da guerra Nenhuma outra pessoa viu a Senhora de Fátima Mas as crianças disseram que ela apareceu Do mesmo modo e no mesmo lugar Sobre um pequeno monte verde Como antes, Lúcia falou livremente com a Bela Senhora E pediu que os levasse para o céu com ela Sim, Jacinta e Francisco Eu logo o levarei Mas você deve ficar por aqui algum tempo mais Jesus quer que você seja a minha porta-voz Que me faça reconhecer e amar Eu quero que venham no dia 13 do mês que vem Que rezem o Rosário todos os dias E que aprendam a ler Mais tarde, eu lhes direi o que eu desejo As crianças são interrogadas pelo padre da paróquia Padre Ferreira diz que estão dizendo a verdade Sobre o que acreditam ter visto O padre fica profundamente preocupado Diz a todos que pode ser um truque do diabo Aterrorizada, Lúcia resolve não voltar ao local no dia 13 de julho A ofensiva total desfechada pelos aliados Julho 1917 Os ingleses atacam durante três meses de pesadelo Seu objetivo O submarino Penske Na costa belga A 65 quilômetros Paul Nash capta o horror O mal e seus demônios São os senhores deste mundo Não há vestígio da mão de Deus em qualquer parte A chuva cai torrencial O bombardeio continua aniquilando Ferindo Enlouquecendo Caem sobre as covas Que se expandem em uma grande sepultura É indescritível Vinte Sem esperança Meio-dia do dia 13 de julho Os devotos e os curiosos se agrupam no local Esperam para ver o que acontecerá E embora seus temores No último minuto Lúcia resolve se reunir a seus primos A minha irmã e a minha tia estavam lá com Lúcia Havia muita gente por trás dos muros Das pedras Onde hoje encontramos a Basílica Podíamos ver apenas as cabeças Olhando e observando E quando desciamos a estrada Um homem me disse Ei jovem, por que você vai lá? Não acha que pode ser algum castigo Mandado por Deus? Ficamos parados lá, rígidos E depois pensei A minha irmã e a minha tia estão lá Se elas foram Todos devem ir juntos A mensagem desse dia da senhora de Fátima É a mais séria de todas Uma profecia Um aviso que guarda profundo significado Para o mundo hoje Lúcia pede a senhora um milagre Para que todos acreditem na mensagem A resposta Em outubro Eu realizarei o milagre O que aconteceu a seguir Seria mais do que poderiam suportar Não fosse pelo fato De que lhes fora dito Que todos os três iriam para o céu Pois as crianças Tiveram então uma visão momentânea Do interno Seguida por esta profecia A guerra vai terminar Mas como há pessoas Que não temem a Deus Haverá outra guerra Durante o papado de Pio XI Quando virem uma noite iluminada Por uma luz desconhecida Saibam que esse será o grande sinal Que Deus lhes dará Que Ele está prestes a punir o mundo Por seus crimes Por meio de guerra Sofrimento E perseguições da igreja E do Espírito Santo A profecia continua Se as pessoas não pararem De ofender a Deus A Rússia espalhará seus erros Pelo mundo Os bons serão martirizados Várias nações aniquiladas Mas haverá no fim Um certo período de paz Que será recebido pelo mundo Então receberão um segredo Um segredo revelado apenas ao Papa As crianças informaram em Fátima Que Maria tinha Pedido preces Pela conversão da Rússia Que ela previra Que eventualmente A Rússia se converteria Que a Rússia espalharia Muitos erros pelo mundo Antes da sua conversão É, antes da conversão E que haveria A destruição de nações Como parte desse processo Portugueses educados E com cultura Ficaram atônitos Com a inclusão da Rússia No relato das crianças Rússia Incapaz de alimentar Seu próprio povo E ter sossego econômico Terceira no mundo E analfabetismo No limiar de uma revolução A Rússia Pouco provável De se tornar um assunto mundial Como um super estado No concernente A um ponto de vista histórico Porque a revolução bolchevista Ainda não havia acontecido Quando a aparição de Fátima Ocorreu Ainda seriam dois meses Para a frente E mesmo que houvesse ocorrido É pouco provável Que três crianças camponesas Em Portugal Teriam compreendido O que isso envolvia Ostensivamente Em 1917 A Rússia ainda era Uma nação muito religiosa Pertencia à igreja ortodoxa russa Era muito religiosa Uma das mais religiosas do mundo Então é bastante interessante Que colocassem a Rússia No papel de disseminadora De ideias falsas E falassem De uma necessidade De conversão da Rússia O que não era exatamente O que o povo pensava Em 1917 Após a visita As crianças repetiram A promessa da Virgem Maria Um milagre aconteceria No dia 13 de outubro Mas como os outros Mesmo aqueles que estavam presentes Reagiram a essas palavras Muitos consideraram O relato das crianças Uma obra de ficção Inaceitável Inacreditável As crianças buscavam Meios de sacrifício Para obter a conversão De pecadores Para salvá-los do inferno Que haviam visto Seus alimentos Elas davam A crianças mais pobres Quando sedentas Não bebiam água De novo Cada criança É questionada Pelo padre Ferreira Dessa vez O sacerdote O pastor Guardou silêncio Cova da Iria 13 de agosto 1917 Seis mil pessoas Se reúnem Para a guardada visita Mas o governo Antireligioso Cada vez mais preocupado Com o correr Dos acontecimentos E a multidão crescente Resolve agir Um administrador Distrital Arthur de Oliveira Santos Incapaz de convencer As crianças A mudar suas histórias A sequestra Na cova da Iria Não há aparição Peregrinos amargurados Decepcionados Voltam às suas casas Para alguns Uma distância De muitos quilômetros Na cidade de Orem A capital do distrito As três crianças Estão aprisionadas Ameaçadas Por tortura e morte Se não admitirem Que as aparições São um embuste Sua história Não muda Não vão mentir Na manhã seguinte Mais um interrogatório Se realmente existisse Uma bela senhora De Fátima Ordena Santos Contem o segredo Que ela revelou Com sete, oito E dez anos de idade Três crianças Confrontadas Por esse enfurecido Símbolo Da autoridade Mantém-se firmes Jacinta É retirada Da sala Contam a Lúcia E a Francisco Que ela está sendo Fervida em óbvio Santos exige Que confessem Embora aterrorizado Sua história Não muda Então Francisco É levado Embora com a certeza De que seus amados primos Haviam sido Conduzidos à morte Lúcia não diz A Santos O que ele deseja ouvir Levada da sala Apreensiva Temerosa Ela se surpreende Ao ouvir O que menos esperava Seus primos Convida Embora sejam Crianças Os três são colocados Numa cela Com outros prisioneiros 15 de agosto Seus aprisionadores Os soltam Para amigos E familiares Quatro dias depois Lúcia Francisco E o irmão dele João Marto Estão na cidade Próxima De Valinhos Com o rebanho Falamos com João Marto Jacinta Minha irmã Estivera na cadeia Estava com piolhos Na cabeça E a minha mãe Cuidava dela A razão dela Ficar em casa E não com os outros Lúcia Viu algo Se mover nos céus Era a Nossa Senhora Que se aproximava Lúcia pediu Que eu levasse Jacinta De pressa Ela insistiu Dizia Não é bom Ter a virgem Sem todos nós Eu fui Disse a Jacinta Lúcia disse Que você deveria Ir lá Para Valinhos Ficar com ela Eles disseram Que haviam visto Nossa Senhora Mas eu não tinha Visto nada Eles disseram Que Nossa Senhora Havia aparecido E Jacinta Pegou um pequeno Pedaço de cipó Para levar Para casa Quando ela chegou A casa de Lúcia Disse a mãe De Lúcia Tia Nós vimos A Nossa Senhora Em Valinhos Ela não quis Acreditar Mas cheirou O pequeno Pedaço de cipó E sentiu Um odor Maravilhoso Jacinta Começou a correr Para a nossa casa Para esta casa O nosso pai Estava sentado Perto da lareira Ele perguntou O que era E ela disse Isso estava Nos pés Da Nossa Senhora Ela colocou Um aqui E o outro aqui Em Valinhos A senhora Diz as crianças Que não tenham medo Ela promete Voltar A cova da iria Lúcia pergunta Sobre as moedas Deixadas no local O que deveria Ser feito Do dinheiro A resposta É para a capela Que o povo construirá Alvorecer 13 de setembro Ansiosamente Esperam A hora da visita Milhares De peregrinos De toda a parte De Portugal E da Espanha Estão na cova Da iria A estrada principal Está tão repleta Que as pessoas Acham quase impossível Se mexer A mais curta Das visitas Acontece Pouco antes De Lúcia falar Parece A testemunhas Que a parte superior Do arbusto verde Se dobra e se curva Como com peso Em cima Eu estava lá Quando ocorreu A aparição Na cova da iria Em setembro 1917 Mas eu não falei Com os visionários Pois ainda tinha dúvidas Quanto às aparições E o padre Procurava nos afastar Daquele lugar Dizia que era algo Inventado pelo diabo Para destruir a igreja A ofensiva Das tropas A campanha Na lama Em Flandres Em 1917 É muito significativa Para a compreensão Dos acontecimentos Daquele ano E as aparições De Nossa Senhora Em Fátima Porque de certa forma Este era o clímax Do mal Do horror Das ações militares Na primeira guerra mundial 13 de outubro 1917 Chove torrencialmente A noite A mesma tempestade Que atormentava E molhava os soldados Que lutavam E morriam Em Flandres Cai sobre aqueles Que se reúnem Na cova da iria Mais de 70 mil Pessoas se reuniram De tudo quanto é lugar Algumas esperando Presenciar O prometido milagre Outras Querendo apenas Presenciar Uma demonstração Do sobrenatural medieval Os jornais mais importantes E influentes no país Vinham publicando Matérias por semanas Concernentes As ocorrências Em Fátima As cidades se tornaram O alvo principal Da imprensa anticatólica O motivo para piadas O tema de colunas De sátira A Violino da Almeida Um cético Declarado relativamente Às aparições Testemunha a ocasião Ele é diretor editorial De O Século O maior jornal De Lisboa Sua matéria É publicada Na primeira página Um espetáculo Sem igual Seria inacreditável Para mim Se não tivesse Testemunhado Pode-se ver A multidão Voltar-se para o sol Que se revela Livre de nuvens Em pleno meio-dia A grande estrela Do dia Como que se torna Prateada E que torna possível Olhar para ela Diretamente Sem o menor desconforto Poderia ser um eclipse Mas agora transforma-se Colossalmente E ouvimos espectadores Gritando Milagre Milagre Maravilha Maravilha Diante da multidão Atônita O sol estremece Em movimentos bruscos Coisas sem precedente Em todas as leis cósmicas O sol dançou Dissemos Lúcia Se for verdade Que pode ver Nossa Senhora Por que não lhe pede Que realize Algum milagre Para que todos O vejam Lúcia respondeu Nossa Senhora Disse que no dia Treze de outubro Acontecerá uma coisa Que todos presenciarão A minha mãe Sempre argumentou Dizendo que Nossa Senhora Não podia fazer milagres Para que todos vissem Ela realizava milagres Mas não para todos verem Mas quando ela viu O milagre do sol Ela pôde acreditar Eu vi A minha irmã também E a minha mãe gritou Eis o milagre prometido Por Nossa Senhora No sol Para que todos vejam Chovia levemente Quando Lúcia falou Fechem suas sombrinhas Pois Nossa Senhora Vai aparecer Parecia que o sol Estava se despedindo Do céu Descendo como um raio Cantando e girando Descendo E só parou Quando estava quase no chão Então minha mãe acreditou Estavam todos Estavam todos atônitos E choveu tanto O tempo estava como hoje Depois o sol saiu E depois o meio dia O sol ficou Piscando e piscando Todos estavam assustados Meu Deus Todos estávamos assustados E surgiram as cores Como num arco-íris Perto do sopé do muro Pensávamos que íamos morrer Mas graças a Deus Ninguém morreu E vimos uma sombra Uma sombra E era brilhante Como um relâmpago Relâmpago Como um raio Durante o milagre Todos se ajoelharam Com aquele tempo E tudo Todos se ajoelharam Gritavam Pedindo piedade E dizendo Milagre Milagre Era Nossa Senhora Um milagre Para que todos vissem E acreditassem Depois do milagre Os campos ficaram secos Totalmente secos Como confirmado Por aqueles presentes E por relatos jornalísticos O fenômeno Durou aproximadamente Doze minutos O sol Zig-zagueando No céu Refletindo cores Brilhantes E multifacetadas Nos rostos Nas árvores Na terra E chegando ao clímax Com o sol Mergulhando Na direção Dos milhares Reunidos na cova Muitos acharam Que chegaram O fim do mundo O sol Então voltou Para sua posição Original no céu Contudo Ainda um outro Acontecimento Todos aqueles Que ficaram Encharcados Pela chuva Estavam secos Tanto o solo Quanto as pessoas Teorias de hipnose Em massa De alta sugestão Foram descartadas Quando foi descoberto Que muitas testemunhas Confiáveis A uma grande distância Da cova Haviam visto O fenômeno solar Entre elas O poeta Afonso Lopes Vieira Viu tudo De sua casa Em São Pedro A 40 quilômetros De Fátima Transcrições E interrogatórios Revelaram Que três crianças Viram Jesus Que abençoou A multidão Foi nesse dia 13 de outubro 1917 Que a Bela Senhora Revelou-se Dizendo Sou a Senhora Do Rosário As três crianças O pastoreio O que lhes Reservava o futuro Durante a aparição Em junho A senhora Disseram Que Jacinta e seu Irmão Francisco Logo estariam Com ela No céu Mas que Lúcia Viveria mais Que Jesus Queria Que Lúcia Ficasse Neste mundo Em 28 meses Irmão E irmã Francisco E Jacinta Estariam mortos E Lúcia Sobreviveu A morte Dos primos Ela ficou Feliz Em atender Os pais Seguindo Sugestão Do Bispo José da Silva Que ela Com a idade De 14 anos Entrasse Na escola Doroteia De irmãs Na cidade Do Porto Mais tarde Com a irmã Lúcia Do coração Imaculado Ela entra Para um convento Enclausurado 7 de novembro 1917 Duas da manhã Os bolchevistas Se apostam Da ferrovia E dos telégrafos Ao amanhecer A situação Permanecia a mesma Às oito da manhã Os bolchevistas Sabem Que venceram Obviamente Obviamente As profecias Se realizavam Pois O comunismo Alastra Seus erros Por todo o mundo E quando eu digo Comunismo Refiro-me a uma filosofia Basicamente materialista E antirreligiosa É basicamente O que o comunismo é Sob a fachada De reformas sociais Como cristã Apaixonada Por justiça social Onde quer que possa Estabelecê-la Mas decididamente Não Sob essa falsa fachada Em 1917 A senhora de Fátima Disse às três crianças Que ela retornaria Para falar mais A Lúcia No tocante A dois pedidos O primeiro Que a santa comunhão Fosse recebida No primeiro sábado De cinco meses Sucessivos Oferecida como reparação Reparação Essa que aconteceu Em 10 de dezembro De 1925 O segundo pedido O sacramento Da Rússia Pelo Papa Em 1929 No dia 25 de junho A Santíssima Trindade E a Virgem Maria Apareceram para a irmã Lúcia Na capela do convento Nossa Senhora Disse que chegara o momento De pedir ao Santo Papa O sacramento da Rússia Ao Imaculado Coração de Maria Com todos os bispos do mundo De modo a alcançar A paz mundial Papas subsequentes Realizaram esse sacramento Esse envolvimento da Rússia Com Deus Pela Virgem Maria Sob diversas formas Em 1932 Após 15 anos De investigação eclesiástica O bispo de Fátima E Roma Declarou o milagre De Fátima Como uma mensagem Digna de crença Nossa Senhora disse Que a guerra ia terminar Mas se o mundo Não melhorasse Não vivesse Seguindo princípios religiosos Haveria mais uma guerra Ainda pior Durante o papado De Pio XI Haveria um sinal Uma noite iluminada Por uma luz desconhecida E através desse grande sinal Lúcia saberia Que Deus puniria o mundo Por seus crimes Através de uma outra E ainda maior Guerra Mundial 25 de janeiro 1938 É a noite iluminada Por uma luz desconhecida Jornais destacaram Um evento Na Alemanha Suíça Espanha Na Hungria Noruega Itália Grécia E nos Estados Unidos Na Europa O céu ficou Como uma fornalha Queimando Com um fogo rubro Visto do mar do norte Ao Adriático Das nove da noite Às duas da manhã Lúcia Vendo tudo De uma janela Do seu convento A reconhece Como o sinal 47 dias Após a grande luz Domingo 13 de março Hitler invade a Áustria É o Anschluss Que viria a ser O início Da segunda guerra mundial A desumanidade Do homem Para com seu semelhante Nunca fora tão patente Uma estimativa De 40 milhões De baixas Um brutal excesso Aqui 70 mil homens Mulheres e crianças São mortos Ou feridos Num instante Hiroshima Cai Sob a bomba atômica Quando o seu genitim Chegou ao ocidente Era uma personalidade Sofrida Disse Imediatamente O que há de errado Com as pessoas No ocidente É que elas Perderam Seu senso Do bem E do mal E é verdade Que sem nossa constatação Do bem E do mal É impossível Para nós Viver Com Qualquer Coerência Dois superpoderes Dois superpoderes Emergiram Da segunda guerra Os Estados Unidos E a Rússia Emergiram Para se envolver Numa guerra fria Uma batalha ideológica Entre democracia E comunismo 1950 1950 Coréia Os desabrigados Os refugiados Os mortos 1960 Vietnã Os desabrigados Os refugiados Os mortos Se derem atenção Ao que pedir A Rússia Se converterá Caso contrário Continuará A espalhar Seus erros Causando guerras Onde esta irmã Está rezando Na capela Do convento Da irmã Lúcia Em Portugal Há uma imagem De Maria A irmã Lúcia Trabalhou com o escultor Durante seis meses E diz que é A fisionomia dela A melhor Que já viu Nos muros Do convento Os passantes São relembrados Dos ataques Nos dias atuais Dos comunistas Da igreja Esse grafique Diz A religião É o óbvio Do povo O segredo De Fátima Passado As três crianças Pela Virgem Maria Em 1917 Tem sido O tema De infinita Contínua Especulação Em 1942 Os escritos Da irmã Lúcia Incluindo o segredo Num envelope Separado Foram enviados Ao bispo De Leiria Em 1957 Os escritos Foram enviados A Roma O Papa O Papa João XXIII Abriu o envelope Verificou Seu conteúdo E o manteve Em segredo O Papa Seguinte Recebeu a carta Contendo o segredo E o cardeal Por certo Que o leu Pois ele foi Mencionado a mim Durante uma conferência Disseram-me Que o cardeal O Tobian O havia lido O Papa O mostrar a ele Vão ser publicados Apenas quando o Papa Assim o quiser Muitas partes do mundo Em diferentes países Várias versões Do segredo De Fátima Apareceram Eu frequentemente Vejo histórias E artigos Publicados em jornais E revistas Concernentes ao segredo São escritos Como se o segredo Fosse conhecido Pelo autor Havia tantas versões Que resolvia Entrar em contato Com a própria irmã Lúcia Porque as histórias Descrevem Acontecimentos apocalípticos Desgraças Que cairão Sobre a humanidade E nações Que desaparecerão Incluindo descrições De situações Políticas verdadeiras Pelas quais passamos Eu senti Que era meu dever Como bispo atual De Fátima Como alguém Responsável Pela autenticidade Da mensagem Era o meu dever Esclarecer isso Entrei em contato Com a irmã Ela disse Que nada disso Fora mencionado Nas comunicações Sobrenaturais Que ela recebera De qualquer modo Sabemos que a mensagem De Fátima É suficiente Para mudar A nossa vida A mensagem De Fátima É suficiente Ela nos impele A prosseguir Com a nossa contribuição Para a salvação Da nossa sociedade E é isso Que é importante O reverendo Doutor Manuel Formigão Autoridade católica De Lisboa Profissional Do seminário De Santarém Interrogou As crianças Ele as viu Separadamente E fez a mesma Pergunta A multidão O povo Ficaria triste Se soubesse o segredo De cada criança A mesma resposta Sim Ficaria A uma pergunta Semelhante Feita por peregrinos Em 1917 Lúcia disse apenas Boa para alguns Para outros Ruim A transformação Da cova da iria No retiro espiritual Visto aqui Testemunha A crença A fé De milhões de pessoas Por todo o mundo Esta é a basílica Fátima Continua ser o local De muitos milagres Físicos Contudo As conversões Espirituais Predominam Recebemos Três milhões De peregrinos A cada ano Eu gostaria Que Fátima Se tornasse O santuário Dos peregrinos E o caminho Para conduzi-los A Deus Para Jacinta E Francisco Procedimentos De beatificação E canonização São efetuados Primeiro Na história Da igreja Para crianças Que se tornaram Mártires Uma das profecias Fala do Papa Que sofreu muito O Papa É ferido Mas a tentativa De matar O fracassou E o pistoleiro É capturado As autoridades italianas Recebem ordem De investigar A conexão Do assassino Fracassado Com comunistas Do leste Da Europa Local Praça de São Pedro Praça de São Pedro 13 de maio 1981 O aniversário Da primeira aparição Da Virgem Maria Em Fátima Um ano depois 13 de maio 1982 O Papa João Paulo II Convencido De que a Mãe Sagrada Lhe preservara a vida Naquele dia patídico Vai em peregrinação A cova da Iria Em Fátima Onde faz seus agradecimentos A Nossa Senhora do Rosário Santa Mãe de Deus Estou aqui hoje Reunido a todos os pastores Da igreja Nós confiamos E vos dedicamos Os indivíduos E nações Que especialmente Precisam Ser protegidos Senhora Que tende o conhecimento De mãe De toda a luta Entre o bem E o mal Aceitai esta prece Recorremos A vossa proteção Aceitai As nossas preces Da guerra nuclear De qualquer tipo De guerra Livrai-nos E do não cumprimento Dos mandamentos De Deus Livrai-nos Que o amor piedoso Ponha um fim Ao mal A irmã Lúcia Está presente Ela partira de Fátima Como uma menina De 14 anos Agora 62 anos Depois Ela volta Para ver A incrível mudança Que ocorreu Em sua aldeia Ela se enche De alegria Por estar presente Com o Papa E com mais De um milhão E com mais de um milhão E meio De pessoas De virtualmente Todas as nações Do mundo A luz da ameaça De destruição nuclear A ausência De paz no mundo Em virtualmente Cada lugar Fátima emerge Tanto quanto Um aviso Sóbrio Como uma mensagem De esperança Um plano Uma direção Não apenas Para os militares Pela paz política Mas uma direção A como encontrar A paz Em nível pessoal Estatísticas Confirmam Uma ascensão Sem precedentes No uso De drogas Em abortos E em crimes Abuso a crianças Alcoolismo Doenças mentais Imoralidade Durante a aparição Em Fátima Em 13 de julho A Virgem Maria Ofereceu Três meios Como a solução Final Para problemas Da vida cotidiana A solução Para necessidades Individuais Preces diárias Fazer sacrifícios Rezar o rosário Se homens Insensatos Persistem Em buscar A satisfação Através Do poder O pecado Está mais difícil De combater Através do dinheiro É verdade que Conceitos como Pecado e inferno Se tornarão Bem impopulares Pela excitação Erótica Nossa sociedade Publicamente Concluirá Que Deus não existe Pela condescendência Com as drogas Buscando a morte Sem que se dê a vida Um objetivo Vão se destruir E é o seu modo De vida E este será O modo De Deus Indicar Que tal modo De encarar a vida Que tal modo De vida Não é viável Sob isso tudo Eu creio Que grandes números Dos ocidentais Compreendem Que um significado Mais alto Qualquer tipo De significado Desapareceu E o único Que ainda nos resta É o significado Pessoal Da vida Pessoal Da carreira E dos próprios objetivos É só com que as pessoas Se importam Assim eu Diria que a Autopreocupação E o carreirismo São as Preocupações Psicológicas Que evitam Que as pessoas Se apercebam Do vazio Da vida Freud Conquistou O público Americano Totalmente Ao afirmar Que a chave Para a felicidade É o sexo Assim houve Uma revolução Sexual E todos Tentaram Ou a maioria Tentou Vez ou outra E isso não é certo As novas bandas De rock As novas Formas de arte Se preocupam Com Com a raiva Com o ódio E muitos casos Com a morte Deliberadamente Eu me sinto Profundamente Pessimista Sobre o que vai Acontecer Com a civilização Ao qual Pertencemos Com esse modo De vida Que surgiu De certo modo O moderno ocidente Constitui a primeira Sociedade na história Do mundo Que experimenta Com a possibilidade De uma radical Incerteza moral No meu entender O conflito Entre muito bem E muito mal É a questão crucial Da vida humana A verdadeira mensagem Não é de fato Original Ou inteiramente nova É a real E a temporal Mensagem cristã Judaica De arrepender-se Dos pecados Fátima Fátima não é uma cruzada Contra a Rússia Fátima é uma cruzada Mas uma cruzada De orações E de bênçãos De oferecer as nossas vidas Para a conversão Da Rússia E de todos os homens Que não adoram Que não amam a Deus E a humanidade Afinal Se persistirmos Em prosseguir No caminho Pelo qual trilhamos Por um bom tempo E nós Esquecermos de Deus Esquecermos o propósito E o sentido Da existência humana Há toda razão Para que sejamos Extraordinariamente pessimistas Porque agora Temos os meios Para a autodestruição E se esses meios De autodestruição Forem postos A serviço do mal O mundo Pode ser destruído Todas as tentativas De encontrar uma saída Para o mundo atual São inúteis Sem que haja Um enfoque Da nossa conscientização Para a criação De tudo Sem isso Nós não conseguiremos Encontrar Os nossos próprios caminhos Em vez da esperança Leviana Dos dois últimos séculos Que nos reduziram A insignificância E nos trouxeram O limiar da morte nuclear Ou não nuclear Podemos apenas Estender as mãos Com determinação Para a calorosa Mão de Deus Que tão racionalmente E confiantemente Temos afastado Se fizermos isso Nossos olhos Podem ser abertos Para os erros Deste infeliz século XX E nossas mãos Podem ser direcionadas Para endireitar as coisas Nossos cinco continentes Estão presos A um turbilhão Se morrermos E perdermos Este mundo A culpa Será nossa Apenas As crianças De Fátima Souberam Pela Virgem Maria Que os milagres Seriam realizados Para que todos Acreditassem Na mensagem Que preces E sacrifícios São altamente necessários Que essa é a solução Para os problemas Do mundo atual A mensagem De Fátima Retornar a Deus A mensagem A mensagem A mensagem Amém. Amém. Amém.